Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News E nesse vídeo aqui, só pra avisar rapidinho pra você que tava esperando o lançamento oficial do game Tales of Crestoria Trazido pela Bandai, já pode baixá-lo diretamente da nossa Play Store Como eu já fiz o Primeiras Impressões dele, vou deixar o link aí na descrição Pra você que não viu lá, eu falo mais alguns detalhes a respeito do game Eu elogiei bastante porque eu gostei muito dele Ele traz aí vários personagens das sagas Tales, né, que tem muitos jogos Claro que eu não conheço todos, mas ele tem uma pegadinha um pouco diferente com relação a gameplay Ele é um RPG de turnos, um gacha e os outros Tales, ele tem um jeito mais action, né Então ficou um pouquinho diferente, mas mesmo assim ficou excelente, eu gostei bastante dele É tanto que no vídeo eu falo aí pra Bandai cuidar bem desse game que ele tem tudo pra fazer sucesso Porque ele tá com uma qualidade aí realmente muito boa Então muito bacana a Bandai ter tido essa ideia de pegar os personagens da saga Tales e fazer um gacha Eu achei simplesmente maravilhoso, a saga Tales é uma das melhores sagas de RPGs que tem Pelo menos na minha opinião E bem legal a gente poder tá jogando essa versão aí um pouco diferente no Android Bom galera, basicamente é isso aí Caso você queira mais detalhes a respeito do game, dá uma olhada nas primeiras impressões Vou deixar aí na descrição junto com o link do game pra você poder tá fazendo o download Espero que vocês tenham gostado de mais esse Android RPG News Deixa aquele like, compartilha esse vídeo e deixa seus comentários Porque aqui você ganha muito mais XP Muito obrigado a todos e valeu!